Gente, voltemos de volta no... Eu ia falar Assassin's Creed, velho, oxe, no Yakuza... Yakuza, eu li Yakuza no chat agora também, meu Deus, tô ficando doido. No Cyberpunk 2077, na DLC Phantom Liberty, depois de 3 anos sem jogar, devido a vários jogos aí que estávamos jogando. Eu não lembro direito o que a gente estava fazendo, velho, mas... Pra quem está acompanhando aí no canal do YouTube, né, tenho postado tudo que a gente tem jogado aí ultimamente. E hoje pode agradecer ao... Bloods of Fodem ter ficado tão roubado, que aí eu falei, mano, tá bom já, vou... Vou jogar no Cyberpunk, velho, na moral. Obrigado, Nath, por ter trocado o jogo. Esqueci. Ah, é. Ih, rapaz. E aí? E aí? Vamos ver, né, se eu vou conseguir jogar aqui de boa, porque, né, faz um tempo aí que a gente não joga. Nossa, tá estranho jogar um jogo... Em primeira pessoa de novo, tá, né? Cara, cadê o... Pra gente dar uma viagem rápida aqui, hein? Onde que fazia mesmo? Cara, tinha um do lado do negócio, né, velho? Nossa, a saída do apartamento, tá, velho? Vou ter que subir, sério? Tá com sono? Com tédio? Cansado? Seus problemas acabaram. Olha isso. Aproveite os 16 novas sabores de chromantique por aí. Por que que eu acho que eu fiz besteira, velho? Ah, é aqui? Tá, vamos pro esconderijo da Alex, que tá ajudando a gente, né? Nessa empreitada. Fazia parte do grupo aí do Ridge. Então, beleza. Vambora. Mas não lembro direito o que que a gente ia fazer, não. Que... Atenção! Kurt Hansen falando! Opa, meus xinxenos e fumantes! Você tá bem? Peraí, deixa eu tirar o negócio aqui, né? Pronto. O ciberpsicopata que entrou em Doctown sem se registrar. A recompensa por ele já dobrou. Descrição. Um filho da puta gigante com uma chapa facial e velha. Armada e perigoso. Deu de mal. Ordem, Eric! Todo prazer. Down. Fornece 330% das vitaminas diárias recomendadas. Que susto. Ai, ai. Eu já vi isso antes. Igual aos velhos tempos. Lembra da última vez que a gente... Ah, Bê, você chegou. Já estava na hora. O plano já tá quase finalizado. Resolveram fazer as pazes, é? Não exatamente. Tudo isso evoca muitas lembranças. E uma bem específica. Antes de Night City, teve uma operação na Colômbia. Medellín. A primeira da Sony. Não dá pra perder tempo revivendo história antiga. Ih, alá. Pô, fala aí, Colômbia. O que que rolou em Medellín? Qual era a missão? E a Prik mora na Colômbia, aí? Descobrimos um cara que era financiado pelo presidente colombiano. Ele vendia tecnologia Corp contrabandeada. Tá dizendo que a FIA trabalha em outros países? Ela não divulga tudo o que faz em tudo o que é, grita anúncio. Enfim, usamos também a identidade roubada nessa missão. E não acabou como planejado, mas aí já são outros 500. Um minutinho não vai fazer mal. Pô, vai que eu acabo aprendendo alguma coisa de útil sobre a Sony. Tá bom. O objetivo era um tal de Luiz Hernandes, peso pesado do tráfico de armas. Era pra plantar um agente nosso na organização dele. Alex assumiu a identidade de uma engenheira da trupe dele. Ela seria a nossa porta de entrada. Ela foi a uma das reuniões e viu uma das garotas troféu do Luiz saindo com o Doberman dele. O cara gastava rios naquele luxo bem brega. Essa era a vibe do cara. E aí, o que que deu? Bom, era pra Song ter juntado as informações do Hernandes. O problema foi que ela deixou passar um detalhe importante. A fobia louca que a engenheira tinha de cachorro. A ponto de ficar tremendo, suando frio. Saca? Quando o Doberman cheirou a perna da Alex, ela fez um carinho, brincou um pouco com ele e foi sentar na mesa de reunião do Hernandes. Antes mesmo de sentar, já tinham apontado duas armas pra cabeça dela e outra encostada nas costas. Ah, caraca, velho. E aí, o que que vocês fizeram? E o que vocês fizeram? Ah, eles me algemaram, colocaram um saco na minha cabeça, ouvi um cacetete retrátil abrindo prrrrack. Aí fiz o que qualquer um faria. Mentir e neguei tudo. Mas até hoje eu tenho dores nas costas. Tá, vamos voltar pra Night City, pessoal. Temos um novo alvo à frente. Ah, da Colômbia eles estavam falando de alguma missão em Medellín. Essa aí, né, no caso. Era isso, Prick. Que aí, tipo, eles, ah, mó história aí pra contar. E eu escolhi contar a história que aconteceu com o Lohan. Falei, pô, a Prick vai querer saber, né. Eu tenho lanterna, mano. Um monte de tecnologia, não tem uma lanterninha? Analisamos as informações do Caco que a Song deu pra gente. É um ótimo começo pra missão que queremos fazer. Medilância, reconhecimento, coleta de dados, planejamento, tudo. Tá na hora da gente resolver alguns assuntos do passado. Porra, Reed, dá um tempo, cara. Nada disso é sua culpa. A garota já é adulta e tomou as próprias decisões. Uma hora a conta chega. Não, ela foi manipulada. Não tinha ninguém por perto que pudesse ajudá-la. Toma, Vê. Os detalhes da missão estão aqui. Relaxa, Reed. A gente vai tirar ela de lá e salvar ela. Eu sei. E não só ela. Também vamos te salvar. Tá, esse é o nosso objetivo. Salvar a Sumi das garras do Hansen. Infelizmente, essa não é qualquer missão de resgate. Por quê? Por quê? Ela acabou sendo afetada por algo que veio da Barreira Negra. Uma consequência por trabalhar com os Neua e a Presidente Myers. Não vou fingir que entendo como funciona a tecnologia. O importante é o seguinte. Se ela não for tratada, ela vai acabar morrendo. A Cura é uma IA que vive numa matriz neural. O Hansen está com essa matriz. E a gente quer ela. O que a gente sabe sobre essa matriz neural? Uma tecnologia experimental desenterrada das profundezas de Dogtown. De um bunker, para ser exata. Parte do projeto Sinoshul, que foi uma colaboração da Militech com os Neua, para tentar superar o psicófago da Arasaka. A matriz armazena uma IA vinda além da Barreira Negra e permite que o usuário implemente a IA com um propósito. Que no nosso caso é dar um jeito em você e na Songbird. Beleza. O plano. Diz aí. O Hansen vai se encontrar com os trilhas redes que você conhece. A reunião é a nossa chance de se aproximar da Song e da Matriz. O Hansen contratou os gêmeos franceses porque eles trabalharam para a Militech. Eles conhecem a segurança de Cabo Arraba. E eles estão vendendo os códigos de acesso para o Hansen. Útil para a Songbird extrair a matriz do sistema principal do Sinoshul. O Hansen quer os dados do projeto secreto da Militech com os Neua. Mas ele não sabe que tem a matriz neural lá. Varreduras e padrões dos trilhas a gente já tem. Só falta tirar os gêmeos da equação. Ai, Merik e Aurora e Cacel. Sabemos de alguma coisa a mais do que já foi mostrado? Sim. A Songbird fez um perfil completo dos dois. Um resumo bem curto. Eles começaram na Militech e se desenvolveram. Isso até eles perceberem que ganhavam mais na ilegalidade. Faz sentido. Deu para ver que eles gostam mesmo a de Edinho. E eles vão perder o próximo pagamento por nossa causa. Vamos tirar eles da jogada antes que cheguem ao Hansen. Então vamos sequestrar eles. Como vamos fazer isso? Eles estão dirigindo um carro alugado em Night City. É a nossa chance. Vamos rastrear o veículo e sequestrá-lo antes que eles cheguem ao Hansen no estádio. É aí que você entra em cena, B. Para invadir o sistema de rastreamento da locadora. A Alex te explica daqui a pouco. Quando pegarmos os trilhas, vocês assumem o lugar deles. Está tudo pronto. Tem uma missão... Parecida assim no último Missão Impossível lá, né? Foi que você assumia a identidade de outra pessoa. Mas lá era tipo uma máscara, né? Mesmo. E o seu papel nisso tudo, Reed? Vou preparar a rota de fuga. Quando a missão terminar, vocês terão que sair o quanto antes. Vou fornecer o transporte e deixar o caminho livre e sem problemas. O que nos leva à última parte, né? A reunião com o Hansen. Isso. Onde vão vender os códigos do sistema principal. A chave que abre as portas para sua cura. Um vai com a Somi no laboratório para ajudar com os códigos. O outro fica com o Hansen. Eu fico com o Hansen e você com a Songbird. Quando os dados forem liberados, dá um sinal. Vou desarmar o Hansen. Derrubar ele e os guardas. E o Hansen e seus capangas? Pretende cuidar deles por conta própria? Não estou aqui só para brincar de cosplay, sabia? Além do mais, o elemento surpresa está comigo. Mesmo assim, valeu a preocupação. Parece que matar o Hansen já está certo. A ordem veio diretamente da Myers. Está confirmado. Foi uma tentativa de assassinato contra a presidente dos Neua. E a Songbird? Vamos resgatá-la. A Myers te falou isso. Tudo certo? Se tiver alguma dúvida, agora é a hora de perguntar. Vamos lá, né? Me conta de novo que vem primeiro qual é o nosso objeto. O objeto principal. Tá. Beleza. Acho que está tranquilo, né? Está tudo no papo. Agora é mãos à obra. Assim, enquanto tiver ali... Tá. E o plano para pegar os trilha-redes? Já falo disso. Está bom, né? Kurt Hansen. Parece ser mais jovem. Ainda tem a mesma cara de cuzão poderoso. É uma foto da época da Guerra da Unificação. Night City, Operação Tempestade da Meia-Noite. Ele estava no comando. A unidade dele se espalhou por um canal de escoamento aberto, esperando reforços. O que chegou na Bahia foi um porta-aviões enorme da Arasaka. E foram retirados? Ué, o Hansen amava tanto Night City que resolveu voltar? Não. O comando dos Neua com a Militech deixou todo mundo morrer e ocultou a operação. Daí o Hansen tomou o perímetro, mas não para a gente. O homem que ele é hoje, a situação em que estamos, tudo fruto de decisões ruins que tomamos. A Myers sabe sobre os detalhes da operação? Vamos perguntar isso aqui, né? A Myers não sabe dos detalhes dessa operação. E nem vai saber, né? Pois é. Então a gente entrega o Hansen de bandeja para receber saudações e apertos de mão. Mas se der merda, fudeu para todo mundo? Boas-vindas, agência. Eu tô vendo aí rolando uns negócios. Não, mas você sabe, você é que vai preso, não sei o quê. Falei, o que o povo tá falando aí, velho? Tô até preocupado, tá? Qual a prioridade do Reed aqui? É, o Neua é isso aí mesmo, Kaique. Ó, novos Estados Unidos. Você conhece o Reed melhor do que eu. Sabe como ele pensa. Qual é o objetivo dele? Salvar a Song ou cumprir a missão? O Reed acha que é responsável por ela. Na verdade, ele acha que é responsável por todos nós. Porra, até por você se duvidar. Acho que é assim que ele se atém à realidade. À vida. Tendo esses objetivos. Hum. E a Song? Mais do mesmo. Abusa, acaba na merda, mas sempre se safa. E depois repete tudo. E a interceptação dos trilhas, como vai ser? Eles alugaram um carro. O plano é invadir o sistema da locadora. Caron Exotics, especializada em modelos raros. A Caron tem postos de rastreamento pela cidade. É só acessar um deles pra achar o carro. Tem uma estação perto da Igreja Serenidade, de Pacífica. Dá uma olhada. E como essas estações aí funcionam? Elas identificam os carros na rede. Monitoram a localização, pressão dos pneus, tudo. É só invadir e a temporada de caça aos trilhas começa. Não sei se essa estação... Acho que dá uma pesquisa aqui. Acho difícil que com uma estação só seja o suficiente. A locadora tem que proteger uns carros bem raros. Hum. Vou procurar mais informações. Se uma não bastar, a gente improvisa. Tá. Invadi a estação e rastrear o carro. E depois? Usa isso aqui. Vai destravar as portas e deixar você assumir o controle pelo porta-mala. Tenho péssimas lembranças. Cara, deve ser de alguma missão do jogo principal, mas não lembro não. Sei não. Se der alguma coisa errada, eu vou ficar preso no porta-mala. É o que tem pra hoje. Porta-mala é o teu lugar. Sério, agora. A tecnologia funciona. E a gente vai te ajudar em todo o processo. Parece bem simples. Uma tecnologia que vale uma fortuna facilita qualquer plano. Quando estiver perto de uma estação, escaneie à sua volta. Tá bom. Elas não ficam escondidas. Vai ser a moleza achar. Chá comigo. É, tá, fala aí com a Alex, mas não acabou não. Não, agora já era. Agora vai atualizar. Beleza, vambora então. Alô, Reed. Acho que eu vou trocar a nossa cibernética de volta para o Sandivista lá, véi. O que vocês acham? Boa, véi. O combate mesmo. Olá, começa agora o N54 News. Eu sou o Dino Jordan. Acesso tran... Transceptor da estação de rastreamento. Acho que eu tô mais pro combate mesmo. Mais pra... Pra... Pra treta nesse jogo, né? Na DLC. Eu acho que no... Cara, o desempenho do jogo vai dar uma piorada, véi. Ah, tô com o DLS desligando aqui, né? Nossa, eu tô usando o AMD... Poxa, aí é foda. O que eu posso usar? Tem o reconstrução de... Esse... Framing Generation aqui é só na... Na série 4.000, né? Caralho, eu tava usando o bagulho errado, né? Top. Oi. Oxe. Parece que cagou mais o bagulho. Cadê a pistola que fala com você? Acho que eu guardei. Deixa eu ver. Ah não, tá aqui, ó. Tá com saudade dela? É. Pam, pam, e tam, pam, 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 e tam, e tam. Ô, Arte! A janta tá estreando! Ah! 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 Novo dente detectado. Que que é? Quem é usuário? É nós, John. É, pronta. É que a galera ficou meio triste, né? Caralho, não testei essa arma ainda, né? Ah, como que chama o carro mesmo? Ah, tá. Vou ouvir. Opa, vai ter um carro pra gente roubar aqui, ó. Foda! Eita! Ah, é, como que é a estreia aqui mesmo? Era o Z? Não, pera. Meu Deus! Ai, meu Deus! Tudo beleza? Mas que maravilha! Toma aí as coordenadas! Colocou as coordenadas, velho? Ah, colocou, colocou. Vambora! Peraí, gente. Vou baixar um pouco mais os gráficos do jogo. Ei, não me lembra de novo! Cuidado, estão te seguindo! E aí Ah, não pode fazer carinho Não deu certo não Da porra, velho Tão me crivando de bala aqui, gente Ah, tu não tem dignidade O cara atrapalhou meu drift top, velho Ah, tu não tem dignidade O cara atrapalhou meu drift top, velho Tiro, velho Eu nem quero puxar a arma, velho Não gostei muito de dar tiro dirigindo, não, velho Dá licença Era aqui? Não Ih, caralho Acho que o carro pipou Ih, caralho Peraí, tem que ir Aí fodeu, gente Aí fodeu É, acho que ele foi muito crivado de bala, velho Tá aí a resposta Ah, voltou, voltou, voltou Vambora Por que eles não arranjam um exército próprio pra ajudar, hein? Ah, tá bom Tô indo O veículo do suspeito foi localizado Enviando relatório detalhado Veja o carro aí, vai Trouxa Ai Ah, tem que despistar, né, velho Droga Atenção Todas as unidades O suspeito ainda está na área Ah, quem não me viu? Caraca Aí sim O problema no setor foi resolvido Unidades, voltem aos seus postos Câmbio e desligo Tá me ligando pra quê? Isso aí Sim 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 Aí, ó Que boa Podia ser pior, né? Aí, viu? Pode deixar Gastar tudo em Zub Dá Zub pra galera no canal Ai, ai Foda, hein? Nossa senhora Tá longe pra caralho Melhor de viagem rápida mesmo Cara Você só consegue ver O amassado que seus olhos enxergam, velho Você não vê A entrega do carro Lindo e maravilhoso Dentro da sua alma Se você for perceber, cara O tipo de entrega que a gente fez Comparado ao oceano Não é nada É Reflita Então, tipo No grande esquema das coisas A entrega foi Perfeita O transeptor O transeptor da estação de rastramento Vem, atenção Não dá pra falar muito Então, duas coisas Primeiro Boas notícias Consegui atualizar o firmware do seu Helic Daqui a pouco você vai ver Não se preocupa É totalmente indolor Helic melhorado? Como é que você conseguiu? Não deve ter sido moleza Mexer nessa tecnologia avançada Digamos que tive um tempinho de sobra Mais do que esperava Não se preocupa A gente vai te tirar daí Eu sei Opa, e aí? Como é isso? Primeiro, boas notícias Tá Qual é a segunda coisa? Então É Bem importante Oi tem que ficar entre a gente Prova de confiança Vou te mandar a localização Vem quando anoitecer Que dá pra gente conversar tranquilamente Tá Tenho que dar o Delta Mas te vejo logo Enquanto o Songbird entre as 23 horas e 1 hora Eu já peguei, né? Tá amaraninho Não lembro o que tem que fazer Mas acho que era só dar um zoom, né? Você está feliz com a função de disparo autônomo? Pule para confirmar Tá Tá, beleza então Tem que passar o tempo, né gente? Vou sentar aqui para passar o tempo Ah, qual que passava o tempo mesmo? Botão Que eu acho que dá pra gente passar em qualquer lugar, né? Não, esqueci Não é só assentando Não, né? Acho que era em qualquer lugar, né? Ih, caralho Acho que eu estou em algum lugar hostil aqui Que é da missão já, né? Inclusive Melhor essa aí É que eu estava procurando um lugarzinho para a gente sentar, né? Estou pesado? Não Por muito pouco Por muito pouco Liga as passagens A gangue dos animais é a mais foda dessa cidade Caragem Eu não lembro se dá para Descansar em qualquer lugar, tá ligado? Eu acho que sim Mas eu não lembro o que a gente tem que fazer Deixa eu ver aqui Ah, é o Tab para fazer o que eu queria lá Parece que vai mandar um Red Hot, né? Pera aí Eu não lembro como passa a hora Não, parecia o Zaza, né? Se o Zaza se vestisse assim ia ser top demais Gente, alguém lembra como faz para dar o descansado lá, velho? Sem ser sentado em algum lugar? Procurando em algum lugarzinho para a gente deitar Ou sentar aqui, mãe Tá ligado? Opa Dormir aqui na casa do mendigo Não dá também Ver o menu de novo Deixa eu ver aqui em personagem Pra nisso, ganhamos mais pontinho aqui, né? O pior que nem um desses aqui Desse aqui, por exemplo Não estou com o bagulho lá de... Não, não, não Esse aqui também acho Eu estou? Não sei Vou colocar Esse do chicote acho que eu não usei nenhuma vez Vou colocar aqui só porque sim É, mano Não lembro Não lembro Não achei Fudeu Espera aí Vou achar Opa Acho que era algum lugar aqui Ah, aqui, ó Não é possível passar o tempo Te reto a que lo hagas otra vez Ó, quer saber, velho? Eu vou... Pegar uma viagem rápida aqui em algum lugar Vou pra casa Depois a gente volta Só tá dando zoiada aqui O bagulho tá em cima Local marcado Ah, tá em outro local Na verdade Pera aí Deixa eu ir perto daquele ali pra ver Deixa eu ver se Onde que eu tinha visto, não é? Ah, passar o tempo Aqui dá Por algum motivo, tá ligado? Estra aí Estranha esse relógio Ah, pera aí Tava indo pra cá Achando que ia dar aqui Umas 11 e pouco Ai ai Se você busca Alguma atividade de AI Rode Cara, que diabo? Onde que é? Hum, acho que tá meio confuso isso. Local marcado fui eu que marquei, mano, eu sou muito burro, velho. Sério, acho que era o... Caralho, achei que era um adulto pequeno. Achei que era um local marcado pra marcar com a Songbird, velho. Meu Deus do céu, velho. Desculpa, gente, faz muitos dias que eu não jogo esse jogo, mano. Tu, 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 tu. Eu tava achando estranho e falei, mano, aquele local ali tá meio esquisito, né, velho? Eu falei, ah, vamos lá, né? Vamos lá, né? Se eu chegar lá não ia ter nada. Vou lá pra TV. Oh, o PH trabalha numa emissora? Caralho, sabia não? PH trabalha lá na Band no setor de corridas. Agora tem que subir. Cara, tem que encontrar ela depois de fazer os Paranauê aqui, velho. O que daria pra encontrar ela primeiro? Oh, calma aí, Tchum. Vou pegar a minha pistolinha. Cara, eu não lembro os bagulho que eu tenho. Recurso. Hum, choque. Acabou. Sobreviveu ao choque, velho. Caralho. Ah, é, tem o dashzinho, né? Caralho. Caralho. Pra onde foi o capeta? Nossa. Ah, tá sangrando, olha lá. Morreu. Caralho. Hum, ué. Uh, hum. Porra, não vi não, Witcher? O que que se trata, velho? não era aqui? acesse o tr... de rastreamento, ah então tá aqui e aí rapaz tem um problema eu vou precisar invadir mais de uma estação para recriar a chave de criptografia bora nessa, bora, boa sorte aí, fala com o Reed quando conseguir a chave de criptografia acho que nem vou pegar aquele negócio roxo ali que eu já estou bem zoadinho aqui de piso cara, e o encontro com a Songbird, velho? eu teria que ligar para ela, será? ué, bom agora tá ali o amareninho no dela né, será que ela tá naquele lugar, meu deus não sei, olha que ele tomava dano de distância não, essa alturazinha não tomei bolo não mano, ela vai me encontrar velho, ela é diferente eu já tenho pego um carro aqui né, acho que ia ser mais de boa dessa vez vai velho, confia, se bem que ainda tem a Panan né, não sei se ele tem negócios ainda a tratar com ela acho que era melhor ter pego um carrinho mesmo né gente porra carro, podia vir mais perto velho vudu pra jacuzzi troquei de carro gente, peguei numa promoção o que vocês acharam? dá para dar uns rolê né? acho que aqui dá para rolar um encontro quer dizer, se bem que não dá para encontro entre muitas aspas né ué, não pera, ela conseguiu sair lá, não, cara, cara, porra, quase me enganou não tem mais ninguém? não quero nenhuma surpresa nenhuma surpresa, mas estou vendo que você já é um dos nossos não confia em ninguém? só mais ajude, mais ajude não é mais você né se é que você me entende então esse lugar, não foi uma escolha ao acaso né? acertou, queria mostrar uma parada, significa muito para mim e pode ajudar a entender melhor o panorama e também significa que confio em você vem comigo acho que o Kaique não entendeu o que eu quis dizer eu acho, acho que ele esqueceu a galera, nossa, precisava disso galera, vocês não lembram da jude? não é o que eu estou pensando, que tinha o cabelo meio verde e azul é que tipo assim, ela meio que curte a mesma coisa que o Kaique ah não, mas se bem que o Kaique ah, agora fiquei na dúvida é muito confuso ó, o Kaique são competidores né? então sei lá eu mori a duas esquadras daqui, durante uma missão em Night City pessoal da região gosta de ver aqui depois que anoitece fazer um churrasco, algumas brejas olha aí vai ter churrasco? eu costumava passar por aqui de noite tudo aqui é especial para mim me lembro Brooklyn, minha terra natal é uma serena, grande serena pô, me conta mais então do Brooklyn eu lembro de uma noite antes de atacar um forte de dados da Militec sentada na escada de incêndio do prédio dando um dois e daí tinha uma festa rolando lá na rua gritaria, risada alguém soltando um funk pesadão na varanda daí eu escuto o Willy o cara que vendia o melhor dogão sintético da região falando merda de um dos chums dele tinha fumaça de fogueira no ar uma sensação de segurança tavam comemorando alguma coisa? é, tinta-feira funk, mas deve ser o funk lá americano né James Brown qual o outro? o que faz lá são as pessoas não o lugar olha aí gente aqui é a casa né aqui é a casa do limbo da galera o que faz a live é o chat por isso que é duvidoso a qualidade ai ai tá com saudade então? não dá pra voltar no tempo ver quando a gente sente saudade de algo geralmente é tarde demais ai, acho que o aqui e o agora são mais importantes ataque a Myers, eu sei que foi você o ataque a Myers o ataque a Myers o esquematizou tudo com o Hansen eu sei de tudo é, a matriz neural teve um preço alto mas eu nunca achei que ele tentaria matá-la o que é não é? num não é? não é? que ele fosse explodir daquele jeito. Eu sei que não é a melhor desculpa. E qual era o seu plano? Você resgatar a Myers enquanto eu resgatava a matriz da IA. Aí fugir em seguida. Tudo antes do Kurt nos alcançar. Agora o Hansen mudou os termos do acordo. Eles vão fazer ele e responder pelo ataque. Ele sabe disso muito bem e está se protegendo. A única coisa que ele não sabe é o que está no sistema do Sinusure. Ele acha que são dados úteis para ele usar contra os Neewa. Ele acha que é minha passagem para a liberdade, mas assim que ele botar as mãos nesses dados eu vou morrer. Caraca, que confusão, né, velho? Meu Deus do céu. Já vi que a gente vai ter que fazer alguma escolha cabulosa para o final. Eu caguei tudo. Eu sei, velho. Mas não tive escolha. Eu ainda não entendo o porquê. Não tinha outro jeito? De verdade? Se tivesse, não teria feito tudo isso. Para Myers, para os Neewa, eu não passo de uma arma. Uma ferramenta para chegar do outro lado da barreira negra. E as ferramentas nunca decidem quando parar. É foda, né? Ó. Cacete. Vai ter um familiar que é T2. Eu acho que sei como você se sente. Duvido que alguém entenda isso tão bem quanto você vê. complicado, né? Você é a única pessoa em quem posso confiar. Agora que você sabe de tudo, tem que decidir se pode confiar em mim. Vamos ver o que ela fala do Reed. Você não confia no Reed? Olha, o cara só quer salvar a sua vida. Tá. Ele já me salvou uma vez. Ele ficou sabendo de um ataque fracassado a Arasaka e bateu na porta da casa de uma garota de 19 anos com uma oferta irrecusável. Ah, servir a pátria ou virar troféu da Netwatch? Aquela garota morreu naquele dia. A pessoa na sua frente é a que nasceu daquela morte. Claro, o Reed também morreu. Foi mais recente, há sete anos. Os Neua condenaram ele à morte, mas ele continuou servindo o país até hoje, acreditando em algo que pra mim já perdeu todo o significado. O cara é brabo. Você podia ir pra casa. O que ele vai pra casa? Meu mundo desabou quando fui forçado a trocar o aconchego do Brooklyn pela Washington burocrática. Não tenho pra onde voltar. Eu sempre quis saber o que acontece quando você passa dos limites da barreira negra. Sabe quando a gente tenta lembrar o endereço de um lugar que morou a metade da vida e não vem nada na cabeça? Dá um branco. Tipo, quando perde a memória? Quando um floco de neve cai em mim, consigo calcular a estrutura fractal dele. Mas eu não lembro da voz da minha mãe. Às vezes eu perco o controle ou sinto que estou me entregando a outra pessoa. A sensação é horrível. Também senti com a quimera. Parecia um pesadelo acordado. É. Cada vez mais sinto que tem alguém atrás de mim. Mas quando eu viro, nunca vejo ninguém. Foda. opa. E aí, Zaza? Jogou o Lord's Edge? Acho que essa foi a primeira vez que você foi sincera comigo. É. Com você e comigo mesma. Eu precisava fugir do Kurt, dos novos Estados Unidos, do Reed, de tudo. Falando nisso, dentre tantas pessoas, você enxergou logo o Hansen como aliado? Sério? Eu precisava de alguém capaz de me tirar das garras da Myers. Conheci ele em Night City quando me mandaram pra cá. Você foi muito ousada fazendo isso. Pra não dizer estúpida. por isso que eu também falei com você. Night City, então é só uma parada na sua rota de fuga. Esse sempre foi o plano, né? É, mas... Aí tudo ficou muito complicado. Não achei que meus antigos Johns da agência iam se envolver. Ou que eu ia virar a prisioneira do Kurt. Tenho que sair daqui. E pra isso, preciso de você. Porque... Você sabe como é, né? Como é que eu vou saber se não é tudo balela pra me enganar? Seria legal ter uma garantia. Não tenho como te dar garantia, mas mostrei que confio em você. Você pode me entregar pro Reed, né? Ou confiar em mim. pra salvar a gente. Ninguém tem garantia de nada. Eu acho justo. Tá. Digamos que eu acredite em você. E aí? Vamos fazer essa missão e pegar matriz neural. E daí a gente foge, enquanto Reed e Alex se resolvem com um Hansen. E depois? Depois você me ajuda a fugir da cidade. tem um acordo com uma clínica clandestina fora de Night City. Lá, os medicânicos podem acessar a matriz e usar um algoritmo pra criar o protótipo da nossa cura. Eles vão precisar de mim no local pra ajudar nos testes. Quando eles terminarem, eu dou o sina. Sei não, hein, gente. Vou botar muita fé não. acaba por aí. Nossa, é como tirar um peso das costas. Agora eu te pergunto, vê, você tá nessa porque me entende ou porque prometi salvar a sua vida? só quero sobreviver. Deve tá na cara que eu só quero sobreviver também. Agradeço a sinceridade. Eu não confio nela, não. Pode até entender, mas não sei não, velho. Tô meio... Ai, ai. Ah, deve ser tá legal, Zaza. Queria jogar o jogo base direto pra DLC, assim, pra tá lembrando das paradas e tal. mas, é... Mesmo assim, ainda tá legal. Mas, pô, rejogar o jogo devia demorar pra caralho, né? Oi, Reed. Eu vou muito bem, tá? E você? A gente toma uma gelada quando isso acabar. Quando tiver tempo pra conversar. Por enquanto, me fala o que conseguiu fazer. A Songbird entrou em contato comigo. Pode falar. Recebemos o sinal verde. O cliente tá pronto pra ser servido. Agora sim. E o que mais? A Songbird se abriu um pouco sobre essa situação. A situação tá bem feia. Essa tecnologia é a única chance dela. Eu te entendo, é sério. Isso é mais um motivo pra gente se concentrar na missão e conseguir essa cura. Não, acho que eu não vou falar o resto, não. precisamos rastrear um carro e dar mãos à obra. A gente vai resolvendo. Avisa quando pegar a chave de criptografia do sistema deles. rapaz, tá meio longe, né? A gente vai ver. Tá tão longe não. Vai tentar terminar hoje? Cara, sabe que eu nem sei se eu tô perto do final. Tô? Isso aí. E aí, pano? Você tá sumido aí? Eu não sei se eu tô perto do final. Pô, ia trocar lá o... A cibernética, né? Colocar um centro de vista de novo. Tacar o peru na galera aqui, véi. E já era. Será que dá pra entrar por aqui? Que eu tô subindo sem rumo, tá? Ah, pô. Achei que ele agarra ali. Ele agarra nessas paradas? Eu não lembro. Tipo, beiradinha? Tipo, COD? E aí, gente? Tá procurando o quê? Não vai achar nada aqui. Tem nada por aqui. Tem inimigo aqui, não? Achei que ia começar a... Vou embora, sim, conferir a nananã... É, ela tá apontando uma raiva pra mim. Agora que eu vi. Ai, ai. É a sua mãe? Ela tá bem? Hum, tá de boa. Tem certeza? Sei lá, hein. Você devia contar pra alguém. Não, pô. Ela acabou de voltar depois de dois dias só nas NDs. Ela já vai acordar. Comer um dogão sintético e reclamar de dor de cabeça. É sempre assim. Entendi, pô. Eu trabalho pra Charon. Vamos mentir pra criança. Olha que coisa feia. Não vou não, Zaza. Eu trabalho pra Charon Exotics. Eu vim consertar o nosso transeptor. Saquei. Que beleza. Vai ser fácil demais, né? Não tá funcionando? Eu, hein. Ah, tem mais um aqui. Quer uma dica? Posso te contar como consertar, se você quiser mesmo consertar. Ih, olha lá. A galera das antigas precisa de uma ajudinha nessas coisas. É o seguinte. Primeiro desliga. Daí é só ligar de novo. Sabe? Posso te contar onde procurar o botão. Por mil edinhos. Que tal? Cara, eu vou pagar. Só porque esse molequinho aqui... Não vou pagar, não. Na verdade. Ah, que eu queria ajudar ele, mas é mofogado. Não posso incentivar. Parece o chat tentando dar backseat, tá ligado? Mas no cu, velho. Mas vou lá, vai. Só pela ousadia, vai. Beleza. O Edinho é todo teu. Aí sim. Fechado. Tá, e o interruptor? Fica onde? Sei lá, meu chumba. Por aí. Eu te falei onde procurar. Não onde ele tá. A gente brinca de quente ou frio. A gente avisa se tá perto ou longe. Vamos brincar, então. Mas que moleque, filha da puta, velho. Na moral. O que é isso aqui, velho? Caralho. Nossa, Tchum. Já te disse. Tá bem frio. Ai, ai. Caraca, mano. Esquentou. Esquentou. Ai, que bosta tá aqui. Será que ele vai vir aqui em cima? Opa! Aí sim! Voltou a luz dessa porra! Tem duas soluções. Revencer tudo ou um bicão. E aí, rapaz? Ei, ei! Não vai enjantar de morrer aqui, hein? Não vou carregar corpo nenhum. Essa é a sensação de ter um derrame. É, Johnny. Valeu mesmo. Não fiz de propósito. Só precisava dar um gás mesmo. O tempo é curto. Eu tô fazendo o que dá. Ai, ai. A galera aqui fala porra, mano. Cai a energia aqui. Quando cai da live, né? É que nem aquele que a porra, velho. Caiu a live, velho. Que medo. Essa porra de luz. Caralho. A galera volta xingando assim. Pistola, né? Quando volta. Ai, ai. Acho que foi, né? Peraí algumas horas até o Reed ligar. Ah, não. De novo isso? Charge criptografia recebida. Bom trabalho. Vou começar a procurar a Roy e a... Assim que chegarem perto de Dogtown. Nós saberemos. Tá tudo no papo. O sinal do rastreador tá funcionando. Preciso de duas horas. Já te ligo. Show. Já, já liga aí, mano. Vou te falar, viu? Acho que eu vou voltar pro Sandvista lá, gente. Vou tocar um medicânico aqui. Ah, porra! Faz você resolver o lance daqueles transeptores. Que tal uma passada na monte tomar uma... Dá uma relaxada. Já abrir uma garrafa. Daquelas pra ocasiões especiais. O que você acha? Pior parte da minha missão é sempre a espera. Alô, bonito. Será que a gente tem tempo pra isso? Sei não. Bora, pô. Bora, Kaique. Uma bebidinha não faz mal. Faz sim, ó. Se fosse você, eu apressaria. Essa garrafa não vai durar muito. Deixa eu passar no médico ali. Boca de ração. 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 A questão de sexo é um é um brilho, e o que é um brilho? É um brilho, um brilho, e o que é um brilho, e o que é um brilho? chegamos saudações Quero dar um tapa no visor, não Deixa eu ver O que tem que trocar aqui, né Durururu Era esse que eu tava usando? Era, né Dá pra melhorar O que que melhora mesmo? Ah, 15% de chance Certa crítica, essas paradas aí Ah, mas eu queria pegar um de 70% Tem 5%, né, que era pra comprar Lá, véi Cadê? Tem algum aqui? Eu não sei se eu vou conseguir usar Que já tá meio no limite ali, tá ligado? É, eu não vou conseguir usar, véi Não sei que eu diminui Isso em algumas outras coisas lá, mas Só de 39, tá ligado? Teria que liberar uns pontinho ali, véi Cadê? Será que vale a pena? Olha aí Nem demorou tanto Tem que ir Tu falava... Consegui a chave de codificação da Sharon as Oryx Valeu Vê, mais uma coisa Precisa de cromo novo Um implante compatível com impressões comportamentais Vou te mandar os detalhes de uma clínica O médico vai estar lá te esperando Droga Diz pra medicânica Que você sabe que ela coleciona artefatos Da guerra da unificação Não adiantou nada Não adiantou nada ter vindo aqui, então Ai, caralho Pô, mas eu coloquei ali, véi Depois Vou ter que mudar, pelo jeito Mas antes eu vou lá Na Na bebidinha lá, né Cadê? Encontra-se com a Alex Eu queria encontrar com ela, véi Como que eu coloco o dela, né? Aí, pronto Tem um medicânico ali também, do lado O songboard manda mensagem pra nós Aqui é Kurt Hansen Você está em Bob Town Primeira regra Polícia não entra Aqui eles levam palo na cabeça Ó, você veio Vamos nos acalmar Beber um pouquinho pra relaxar O convite me surpreendeu O seu convite foi uma surpresa Surpresa? Sério? Não sei o que pensar disso Mas é É legal dar uma pausa de vez em quando Entrei em contato porque Precisava de alguém pra conversar Alguém fora da firma Mas também não tão aleatório Pra tirar a minha cabeça da missão Parar de me preocupar com as coisas Por um segundo Acho que faz sentido, né? Tá Queria conversar sobre o quê? Quer dizer Não é como se eu tivesse um tema específico Eu só quero Ser uma pessoa normal Pra variar Ser eu mesma Só a Alex Tem muito momento assim E agora esse tempo que você quer se aposentar Pois é, me sinto da mesma forma Eu sei bem como é Queria muito largar a vida de mercenário em Night City Pois é Tipo, quem é você, afinal? Boa pergunta Com todas essas merdas rolando É uma ótima pergunta E é muito cedo Pra saber a resposta ao certo Tá Você já pensou em quem você seria Se Sei lá Sua vida tivesse tomado outro rumo? Nômade Acabaria no mesmo lugar Ele está com os barcos Será que ele queria mesmo? Não lembro Eu não definiria um caminho Sei lá Se eu tivesse que adivinhar Estaria levando um dia de cada vez Cometendo erros nessa empreitada E se metendo em várias enrascadas, no caso Sem dúvida Mas talvez não estaria arriscando minha vida Fazendo várias merdas Olá, cunha Sua vez Ih, tá envenenado Tá, sua vez Quem você seria se não fosse uma agente secreta e mestre do disfarce? Uma atriz Nossa, você nem pestanejou Sempre sonhei em ver meu rosto num cartaz Eu gosto muito de musicais É mesmo? Pode me chamar de cafona Mas sim Eu acho que eu seria uma estrela de neurodança O que é isso, gente? Ai, ai Por que musical? Já fez alguma atração? Dá pra fingir ser Nã-nã Tem algum papel dos sonhos? Mas por que logo musical? O que tem de tão especial nos musicais? O mundo musical é muito mais bonito que a realidade Até demais Além disso, eu adoro dançar Tá, futura carreira, então É o futuro da sua carreira Eu sei que você vai conseguir Porra, eu tirei a câmera, ô Marlon Que porra é essa, né? Obrigada, V De verdade Nem foquei ali, velho Joguei pra direita Pô, eu amo essa música Olha aí, dá pra tocar latino ali, ó Até aqui, mano Cyberpunk Cara, é foda mesmo Cara, quantas vezes já bebi aqui Não vai dar ruim, não, né? Será que você levantar e vai lá dançar também? Mas a dança desde a primeira pessoa é tão estranha Acho que é isso mesmo Olha lá, olha lá Olha isso Você não faz muito isso, não Dançar? Não é muito minha praia É, percebeu Não pensei em dançar Ah, deixa pra lá Ah, sim Não pensei em fazer Não pensei em uma porra É... Não pensei em valor Não vai demorar para você dominar as N10s, eu sei disso. Primeiro a aposentadoria. Certeza que ela vai morrer, né gente? Te vejo em breve, viu? Certeza, Atreira. Esse último momento, olha que legal, vocês se conectando e vral! Vou quebrar uns negocinhos. Pior que estou com umas arminhas até que interessantes aqui, cara, mas tá foda o espaço. Qual o escopeta eu cheguei a usar, que eu não lembro. Aqui está testada umas outras armas aí, mas deixa quieto. Ó, tem muita arma icônica aqui né, eu tenho que ir lá guardar, velho. Guardar umas armas. Atenção! Atenção! Chegou o vídeo, entendi! Gente, foi nada demais, velho. Eles querem treinar o carro disso, sério? Eu posso entrar aqui na moral? Não, não... Eu vou pegar você aí! Para! 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 ai 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 é bom né você não viu nada você é a Farida Farida tipo Farida em japonês ah porque faliu né a FIA mandou o que eita porra será que é a nova equipe da Fórmula 1 ai 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 o Reed e Alex me mandaram e quem caralho são eles falaram que você coleciona coisas da guerra da unificação oh entra mas seja breve cadê a Farida sabe porque temos regras e procedimentos para seguir cacete o que que você ta falando minha filha o que que eu caralho bom ver você ah olha quem ta aqui horror horror quem iria imaginar que ele ta aqui e esperar eu ir no banheiro aguenta ai fique bom ah horror horror quem diria veio aqui me ver muita coisa ta rolando a situação ta mudando rápido é bom a gente conversar to aqui por causa da Soumi passei horas pensando no assunto tentando me colocar no lugar dela e ai Diguinho eu tinha que entender o que ela teve que passar pra ter que recorrer a traição você não vai entender porque você não é você que ta morrendo ela mudou nesses 7 anos tenho certeza que suas prioridades estão certas então acho que essa parte aqui é importante né Nuna calor? não você não ta em posição pra entender Reed sua vida não ta em jogo mas eu conheço a morte encarei ela nos olhos bem de perto ela ta empurralada não só aqui e agora mas há meses até anos se duvidar a culpa é da Myers ela usou a Songbird e a barreira negra de maneira irresponsável pra conseguir vantagem não confiar em ninguém exceto você e olha lá é então liberdade pô mas ta fazendo 23 graus 20 22 graus na liberdade a Songbird devia confiar em você não em mim é isso? eu acho que a culpa não é dela e sim em minha tá tá mas você teria feito alguma coisa diferente? alguma coisa qualquer coisa em vez de ser só mandado para a Night City a milhares de quilômetros ela já tem uma cela na prisão com o nome dela a Song sabe muito bem disso ela luta para sobreviver para ver o dia de amanhã é isso que importa a Myers precisa dela viva mas esquecer e perdoar a tentativa de matar ela? nunca a Myers não perdoa mas talvez eu possa o que você quer chegar com isso? você quer o que de mim Reed? nada só to tentando te convencer tá a gente vai resgatar ela das mãos do Hansen e depois? a gente leva ela para um lugar seguro faz algumas perguntas e tenta se entender quando eu conseguir as respostas eu vou ajudar ela a assumir de tudo e de todos incluindo a Myers fazer perguntas? quer fazer umas perguntas para ela né? para entender o lado dela eu já tenho a ideia do que ela vai dizer o sistema acabou com ela ela quase tirou a vida dela o mesmo aconteceu comigo no meu caso meu tempo já passou mas ainda dá para salvar a Soumy cara eu acredito em você velho bota fé e se eu acreditar em você? no que o seu plano vai dar? tenho contatos na Europa vamos achar a melhor clínica para dar um jeito em vocês assim que conseguirmos a cura mas vou ajudar a Soumy primeiro ela está perdida e acho que não sabe o que está fazendo você não confia nela eu não confio nas merdas que vem da barreira negra nem na paranoia associada estamos lidando com as duas coisas ela tem outro plano eu tenho certeza entendi até aqui mas depois ela me conta o plano dela ela quer fugir como é que eu falo isso gente? vamos ver ai a Soumy veio falar comigo eu não te disse antes mas ela quer cair fora está planejado para acontecer durante a missão no estádio ela vai tentar fugir sumir de Night City eu agradeço a sinceridade então vai deixar né? significa muito para mim deixa ela vazar a gente fica aqui de boa trouxe uma coisa para você projetada pelas mentes mais brilhantes de Washington um cai um trunfo contra qualquer trilha rede blindada a Farida vai inserir isso durante a cirurgia é só usar isso que a Songbird vai apagar em menos de um minuto não podemos arriscar e quando ela acordar vai estar em casa você acha que isso basta? e esse software vai funcionar? eu duvido que testaram em alguém no nível da Songbird esse programa pode antecipar o que ela vai fazer antes mesmo dela pensar se cortar um caminho ele acha outro é uma arma de precisão projetada para evitar contramedidas caralho tá e como eu uso isso? use quando vocês dois estiverem pulgados na matriz nessa hora a Solmi estará vulnerável vai acabar dando merda isso ai vai dar merda acho que ela não vai aceitar muito isso ai né? sei lá cara mas encurralando ela assim é bom esperar o inesperado tá me entendendo? chega uma hora que todas as expectativas são nulas e inválidas agora o foco é salvar suas vidas depois disso a gente conversa é isso eu vou deixar você nas mãos da Farida me liga quando terminar quanto mais cedo começarmos mais cedo terminamos tá sem tempo a perder vai pra cadeira tá eu vou te anestesiar agora não se preocupa é tranquilo relaxa isso é um modificador de identidade bem complexo mas o procedimento é simples essa ideia não é bem rara você é nascida em Night City porque você tem uma clínica logo em Dogtown pois é né porque que você tem uma clínica em Dogtown? porque ela tá falida o aluguel é baixo olha lá e eu faço gato pra conseguir toda a energia é isso mesmo você tá falando sério mesmo? abre um negócio em Night City e falamos daqui um mês depois comparamos as contas tá fez gato em Dogtown né tem que ter feito um cachorro né ai barulhinho gostoso gente ehehe beleza chique 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 Tá pra lá, né? Que saudade. Ah, que gracinha, gente. Aí, me diz aí, como é que é ser um traidor? Quer dizer, agente secreto, né? Ó. Que jeito interessante de dizer agente disfarçado da Fiat. Porra, tu caiu nessa mesmo? Respeita, fiz até o juramento. Te mandaram uma festa chique, babaram teu ovo e agora tu virou um super espião? Exato. Porra, e agora? Vai ter medalha e desfile também, é? Uma estátua e feriado nacional? A criançada usando teu cosplay? É isso, porra? Aqui, mas falando sério, né? Tu tá numa situação bem de merda. Ah, qual é? Tu tem uma arma. Aponta ela pra cabeça de alguém e puxa o gatilho. Mestre espião e agente a solta. Tragédia, comédia ou os dois? Só não gosta deles, é, então. O Reed, eu entendo, mas não sei o que você tem contra ela. Digamos que eu entendo o lado dos dois. A prioridade dela é sobreviver, e ela é uma bomba ambulante, do tipo que continua cometendo erros, sem perceber o que vai acabar detonando ela. Já o Reed, esse puto é que nem eu. Se não tivesse saído do exército, eu tava igual ao Reed. Vivendo e morrendo pelos nossos princípios. Essa é a tragédia, ver. Alguém tem que ser a vítima das boas intenções do outro. Tenta lembrar disso quando tiver na frente da porra daquela unidade neural enorme. O Reed ou a Songbird? O que você faria no meu lugar, Johnny? E você, gente? Eu tô no seu lugar, idiota. Em toda decisão imbecil sua. Só não posso fazer nada. Mas falando sério mesmo, vê, sem sacanagem. Eu sei lá. Eu não faço a menor ideia. Tudo pronto. Implante de transformação facial ativo. Agora falta a impressão comportamental. E me faz um favor. Não me diga pra que você precisa disso. Se eu precisar de alguma coisa, eu dou uma passada. Mal posso esperar. Nossa, a hora que ele tirou o óculos, eu lembrei do John Wick. Ontem eu assisti o primeiro episódio daquele continental lá e passei raiva, véi. Com o roteiro. Uma parte lá, véi. Porra. Caralho, eu fiquei muito puto, véi. Olha. Tipo, sou daqueles que releva muita coisa, mano. Nossa. Posso contar? Antes que alguém... Spoiler. Não é spoiler. É só uma situação que aconteceu lá, véi. De... Eu sei que tem essas partes e um monte de série, filme, aquelas... É... Tipo, facilidade de roteiro, né? Mas porra, mano. Numa série derivada do John Wick, tá ligado? Pensei que o bagulho ia ser mais... Bem feitinho, tá ligado? Amarradinho. Mas é uma situação lá, ó. Tipo, o cara lá, né? O protagonista tá procurando o irmão dele. Que era um tranqueira. Aí, tipo... Ele acha lá uns que trabalharam junto com esse irmão dele. E os caras... Tipo, são traficantes de armas. Aí ele chega assim lá. Eles não conhecem... Não conhecem ele. O... O protagonista, né? Ele chega lá já apontando uma arma pra uma da mulher lá. E aí, depois, encontra os outros traficantes, tá ligado? São três traficantes de armas lá. Aí já chega assim. Já ameaçando, tá ligado? Uma arma. Aí, tipo... Ah, mano. Pô, tu tá apontando a arma pra cabeça da minha irmã. Mas aí, de repente, ele fala. Tô procurando o... Meu irmão. Falou. Porra. Quem é seu irmão? Aí ele... Como que a gente vai saber que você é o irmão dele? Aí ele fala o nome inteiro do irmão dele. Aí o cara... É verdade. O nome dele é isso aí. Eu vi numa ficha. Mano, e é isso? Aí os caras passam a confiar nele, velho. Porque ele falou o nome do irmão inteiro. Cara. E aí... Piora. Os caras vão lá e dão uma metralhadora pra ele, velho. Tipo, vai lá, irmão. Mano. Mano. Podia ser um cara querendo o quê? Tipo, muita gente poderosa lá procurando esse irmão dele, tá? Podia ser qualquer um assassino. Muito fácil pra ele saber o nome do cara também inteiro, porra. Ou a polícia. E os caras levam ainda pra uma outra parte que tá cheio de arma, tá ligado? Tipo, olha quanta coisa ilegal que a gente faz aqui. Já levou um cara completamente estranho, velho. Pra lá, tá ligado? Eu falei, mano... Cara, depois disso eu já... Aí já foi do lado dele abaixo, velho. Cara... Vou passar umas espadadas aqui... Caralho, velho. Pensei que o bagulho ia ser mó top, bem feitinho, panso, tá ligado? O chat GTP que fez, né, aquilo lá. Ué, Zaza, não pegou a espada do Geraldão, não? Acho que é pra quem já jogou The Witch na mesma conta, sei lá, alguma coisa assim. Então, spin-off de John Wick, tá ligado? Eu fiquei meio porra. Tem a jaqueta também, um jaquetão top. Eu também não usava arma milímetro quase, não. Quer dizer, eu usei um pouquinho. Antes lá, uma katana, mas... Na DLC tá da hora pra caramba, velho. Milizinho. Ainda mais que desacelera o tempo, tem aquele bagulho de defletir as balas. E as balas pegam de volta nos caras, porra. Bom demais, velho. Ai, ai. Milizinho com desacelerar o tempo ali do sangue de vista, ela ia se defletir aí. Nossa, é muito louco, mano. Outra coisa. O prazo do cliente é apertado. Parece que ele tá saindo da cidade. Dá-te os pulos aí, velho. Ah, sério, velho? Bom, parece que aumentou o tempo, né? Que é... Antes os caras davam, tipo, um minuto, The. Um minuto e pouco, The. Ah, o braço de louva-a-Deus é legal também, velho. Será que eles mexeram no bagulho do tempo? Porque eu lembro deles que tá colocando uns tempos muito absurdos, assim, tá vendo? Eita! Estralado ali. É, quando eu voltei no meu save aqui, eu tava com o braço de gorila lá. Provavelmente uma das últimas coisas que eu fiz foi o torneio lá. Dá umas lutas, velho. É, o negócio de hack eu... As coisas eu deixei, eu usei no jogo base lá. Aí na DLC eu mudei pra... Pra melee, velho. Caralho, será que eu peguei o lugar certo, gente? Acho que agora eu entendi porque aqui tá 3 minutos, tá longe, para um caralito. Dá pra virar aqui antes, não? Calma, tio. Eu sabia que isso ia acontecer. Esses cormos não vão largar o osso. Ai, caralho. Tá vindo gente aí, mano. Aí vai atrasar meu rolê, velho. O que que o jogo quer que eu faça aqui, meu Deus? Você escolheu os caras errados pra zoar... Será que esse cara deixa eu vazar, mano? Ah, não gostei de dar tiro enquanto tô dirigindo, não. Zas achei uma merda. Tirando o lixo! Mas talvez tenha que matar, né? Pra poder... Pans, né, velho? Esse cara largar do meu pé. Senão não vou conseguir entregar, né? Vem aqui, gente. Aí, ó. Matei, ó. Pronto. Mas não vai dar tempo, né, cara? Que bosta. Mas parece que aumentaram mesmo um pouquinho o tempo, né? Porque antes tava ridículo, né? Não sei, tá ligado? Se melhoraram isso. Você tá perto, mas tem gente na sua cola. Se livra deles! Mano, os caras tão lá embaixo, ó, pô. Acho que nessa você cagou geral. Vou tirar do seu pagamento. Vagabundo. O cara coloca esses tempos lixo dele aí. Só pra foder com o meu pagamento, velho. Eu passei o bagulho, velho. Nossa, será que dava tempo, velho? Se os caras não tivessem na minha cola? É, fazer o quê? Na próxima tenta fazer o melhor, velho. Se esforça mais um pouquinho. Filha da puta. Obrigado pela ajuda, velho. Ai, ai, ai. Vai dar o toque final. Tá beleza, né? Ligue para o Rage. Vamos ligar para o Rage. Aí, a cirurgia foi um sucesso. Ah, pior que eu acho que eu tenho certeza que eu de explodir o cabo dos outros. Espero que esteja bem mesmo. Esqueci. Porque tá na hora de interceptar e personificar os trilha-redes. Só um, porém. O acesso ao sistema da Kero-Mess-Octimus já era. Deve ter descoberto a gente. Ué, sério? Então perdemos eles? Não completamente. Sabemos que eles estavam no centro, vindo na nossa direção. Encontra um ponto de vantagem na entrada de Dagutal. Você deverá ver os trilhas enquanto estão indo para a reunião. Ai, tô muito na beiradinha, velho. Podia ter, né, um... Mázinho aqui, né? Só pra gente planar, velho. Até o local. Caralho, não. Porra, viagem rápida tá meio longe, hein? Ah, eu não quero fazer essas curvas aqui de novo. Correço. Mano, o que que é isso? É o bagulho do Helic lá? Mano, nem sei o que que isso faz, velho. O que que isso faz? Ah, tá aqui, ó. Chapa facial sim. Ah, tá. É o bagulho do implante que a gente acabou de colocar, né? Pra disfarçar. A ativação da chapa facial altera a identidade digital e física do usuário pra deixar o platinante reconhecível. Fora de combate, é possível despistar facilmente autoridades até nível 4 de recupero. Ah, dá pra usar fora, então. Caralho, velho. Nossa, eu nem pensei nisso, cara. Que loucura. Doido. Olha, isso aqui seria bom pra matar os... Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai os caras não veem, né? Ai, ai os caras não veem, né? Nossa. Acho que era melhor ter ido no de baixo, hein? Isso aqui parece mais longe do que eu imaginava. Que bom que o Sinks pode te deixar jovem, se quer ficar jovem, se quer a máscara, Zezé. Te empresta. Você ficar jovem. Tchau, 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 tchau. Ah, depois que eu usar na missão, eu te empresto então, Zezé. É, eu vou precisar, eu vou precisar agora. Mas eu te empresto depois, não tem problema não. Passa em casa depois. Ai, velho. É, eu jogo em primeira pessoa, tá louco. Cabe o Energia Limão. Caralho. Fica de olho e confirma. Caralho. Descaneio os veículos nessa área. Algum tem que ser o deles. Consegui virar mais que isso. O alvo ainda não apareceu. Tô vendo um comboio de soldados do Hansen. Duvido que esses trilhos teriam uma escolta de segurança. Vou ficar de olho. Esse jogo é bonito pra caralho, né, gente? Concordo. Deve ser uma possibilidade de apoio indo pro estádio. Então pode, velho. Cyberpunk pode ser tudo, menos feio, né? Mesmo no médio aqui, faltando um monte de treco. Ainda é bonito, cara. Caramba. O alvo ainda não apareceu. Puta. Uma batida ali, velho. Acabei de ver um cortês que deu PT. Tá bloqueando a rua. Mas é um carro muito básico. Não são eles, com certeza. Será? Então continua procurando. Tem uns motoqueiros. Não acho que de última hora mudariam pra motos. Não. Não é o estilo deles. Continua procurando. Tá, e aí? Vai ficar com esse carro lá? Achei eles. Certeza. São os dois trilhos. Capitou o sinal? Capitei. Não vão mais sair do nosso radar. Bom trabalho. Ah, ele ficou emocionado. Tá cedo pra reunião com o Hansen. Eles vão passar antes em algum lugar. Tá, eles estão parados. E fora do carro. Estão indo pra uma boate agora. Vê. A vaca tá limpa. Pode ir pro carro. Não, meu Deus. Ai, ai. Isso não vai dar pra jogar bola esse final de semana, gente. Acho que eu pulei demais. Tá, cheguei no carro. Tu pisava e ele ancorava? Ó. Tudo numa boa até agora. Vamos lá, porta-mala mesmo, né? Ah, é. Ah, falou que ele vai conseguir sair depois, né? Vamos ver. Já tenho acesso às câmeras do carro. Ótimo. Confere mais uma vez. Vê se tá tudo pronto pra ir. Esse negócio de um e três, cara. E alternar as câmeras. Eu sempre acho que é tipo três câmeras. A um, a dois e a três, tá? Mas não. Tipo, o três vai avançando e um retrocedendo. Cara, nunca esqueci. Câmeras ligadas. Transceptor ativo. O carro tá no papo já. Agora é só esperar. Você tá no teclado, um, dois, três, né? Como se fosse selecionar a arma. Hora de se concentrar. Hora de se concentrar, um, dois, três, né? Tô, oi, dois, três, né? Tô, oi? Tô, oi? Tô, oi? Ok, vem assumir o controle. Calma aí. Tô ouvindo a conversa deles. Vai que tem alguma coisa. Ah, lá, foi tu, ele fez o cujo de todo mundo quando tu abate este avião. O risco de te levar, oui. Mas esse trabalho, pê, é bien. On fait notre pas. Ensuïe, on despare. Fê, chê, putain, déculé, pôr de sa mère. Il a fallu que tu fassas aujourd'hui. Je t'avais dit de pas sofrir cette ténier bouteille. Eh, na esgota. Tá, a guiando o carro. La voiture, quelcon a pay control. Amerique sonala, ora be joa, dead. Je balocale zé la voiture. Ok, segura. Tu t'as, né? Je c'est de repom no control. Vão embora, gente. Vão levar os franceses pra dar um passeiozinho top aqui, mano. Oxi. Dá licença aí, gente. Ai, foi mal. Caralho, que porra essa? Porra essa? Ai, não tô mais controlando o carro. Defendendo. São bons nisso. Ah, gente. Eu não tô conseguindo controlar o carro, velho. Jai, pala, cupê. Aí, voltamos. Mas não era eu que tava controlando ali. Não foi eu que matei, não. Se puxaram lá, velho. Mas, doido. Ah, não dá pra trocar de câmera, velho. Vão levar. Esses são assassinos. O NECOPÉ! É merda! Quá? Putain, qu'est-ce que isso passa? Eita, nossa. Aí, gente. Pra quem quiser comprar a Tesla, esses carros aí, ó. Olha o que vai acontecer. Quê? Quê? Mataram, tá ligado? Tá porra, velho. O plano sempre vai matar... O plano sempre foi matar esse. Você sabia, Alex? Alex, tu sabia disso? Dessa execução? Claro. É procedimento básico. Caraca! Não é a minha primeira missão. Vê. Ossos do ofício. Vai se acostumando. Eles não sabem nada. Eles sabem eu, né? Tá. O bem maior pede decisões difíceis. Eles sabem onde estavam se metendo, né? Mas, porra... O fim é a mesma coisa. Contanto que te conforte e ajude a fazer a coisa certa. Nossa, cara. Mas não esperavam, não. Achei que eles iam prender essa, né? Os espaços novos já estão prontos. Mas você ainda precisa dos códigos de acesso. E está tudo com a Aurora. Ai, não tô gostando dessa merda. Quer mesmo que eu acredite que você nunca tirou alguma coisa de um corpo? Opa. Tem certeza que ela tá com os códigos? Com certeza. O irmão dela transfere as memórias para HDs externos que já foram roubados uma vez. Eles não arriscariam perder esses códigos. Beleza. Beleza. Códigos transferidos. Código. Código. Aqui é o... Apertar o botãozinho ali. Que eu tinha que usar. Que eu usei sem querer. E tá carregando ali agora? Será? Ah, não. É aqui, 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 aqui. Tá. Beleza. Aí sim. Não vai dar para eu tirar agora? Queria só mostrar a jaqueta para o Zaza, velho. Droga. Agora já era. Olha, olha. Que bonito. Vai tomar teu cu. Salvar o jogo. Porque, gente. Fechamos no esquema, né? Fechamos no esquema para uma próxima lição que vai ser da hora. Mas... Veremos isso na próxima live barra, vídeo. Ou no mesmo vídeo, talvez, se eu juntar. Não sei. Fazer um vídeo só. Mas, talvez não. Talvez sim. Não sei. Mas, é isso, então. Valeu. Tão junto. Tô triste, pô. Mataram os francês aí. Lepoqueiro. Lepiclóis. Galera tá falando francês engraçado. O francês é engraçado, né, mano? Parece que eles sempre estão de zoeira, tá ligado? Mas, é isso aí, gente. Top.